Eu estou aqui no local, eu posso ver aqui nesse momento muitas pessoas, muitas viaturas policiais, populares, muitas reações e tão logo eu possa ter novos detalhes, eu volto a falar aqui. Obrigada, Cabrinho, porque vamos deixar o Cabrinho também trabalhar e conversar com as pessoas, liberá-lo para que... Para dar mais informações, né? De busca e informações, em primeiro lugar, a gente está com o Dionísio de Freitas também ao vivo e também tem muito boas fontes. Dionísio, a gente está vendo essa imagem repetida aqui do Lázaro sendo... É uma imagem exclusiva da Record TV, do Lázaro sendo carregado até a ambulância e a gente falou agora, confirmamos com o Cabrinho que o Lázaro está mesmo morto, informação do próprio coronel, que comandou as operações. Suas informações, Dionísio? Exatamente, Mariana e Patrícia. Nós recebemos vários vídeos. Aquele vídeo do circuito interno de uma casa próxima, aqui ao local onde ele passou no dia de domingo, mostra o Lázaro com a roupa exatamente igual a que aparece nos vídeos feitos com exclusividade pela Record TV. No momento em que uma viatura chega em frente ao QG, onde funcionava a base de coordenação de todas essas operações e coloca Lázaro dentro de uma ambulância. A informação que nós tivemos agora de alguns socorristas é que ele chegou a ser levado ainda com vida até o hospital, mas infelizmente não teria resistido à gravidade dos ferimentos e teve a morte decretada dentro dessa unidade de saúde. Claro, falta informação oficial por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, mas várias fontes ligadas às nossas equipes, às equipes da Record TV, tanto em Brasília quanto no Estado de Goiás e com o Cabrinho representando toda a equipe de São Paulo que também está aqui, a informação é de que dentro do hospital já se fala que Lázaro Barbosa de Souza não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito já havia sido decretado e que essa informação estaria sendo passada nesse momento para as forças de segurança oficialmente, Mariana e Patrícia. Uma vez que o coronel conversou com o Cabrinho e deu o nome...